Isabel II e Filipe de Espanha brindaram aos laços comuns que unem os dois países no Palácio de Buckingham. Na primeira visita de um rei espanhol ao Reino Unido, em mais de três décadas, o tema dominante é o reforço das relações pós-Brexit. A relação entre as duas nações é dinâmica e moderna. Somos alíseos NATO, que lutam para melhorar a segurança na Europa e no mundo. As nossas forças armadas estão agora trabalhando lado a lado, na força de uma tarefa muito alta de segurança, levada no ano passado pela Espanha e agora pelo Reino Unido. Nós ficamos profundamente comitados à defesa comum e à liberdade dos nossos países. Gibraltar é o tema que há várias décadas divide os dois países, mas Filipe VI parece confiante num acordo. A profundidade dos nossos vínculos e a solidez da nossa amistade ajudarão a que se possa abordar entre os nossos respectivos governos qualquer questão em que persistam discrepâncias, com a melhor vontade e o mais alto espírito de colaboração. Os menorcas espanhóis continuam esta sexta-feira à visita oficial de três dias ao Reino Unido. Este deverá ser o último evento em que participa o Duque de Edimburgo. Em maio, anunciou a retirada da vida pública, a partir do outono.